Hello, boys and girls do oitavo ano! Essa é a aula de Teacher Leo, mas essa aula não é de conversation, pessoal. Essa aula é de inglês, ok? Então, para quem está já correndo para pegar o livro do Like Us, ainda não é o momento, porque vocês vão pegar o livro de inglês. A gente vai trabalhar hoje um tema, inclusive, que é muito importante para vocês, já que a gente vai trabalhar a feira americana. E a feira americana é sobre storytelling, sobre contação de histórias. É exatamente disso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre storytelling, ok? Então, vamos lá, let's get straight to it. Eu não sei por que aqui fica aparecendo essa coisinha. Ah, ok, desapareceu. Muito bem. Então, vamos lá. A aula de Teacher Leo. Ok, how are you guys doing? Eighth graders, espero que todo mundo esteja bem. At home. E vamos lá. Não esqueçam do seu material, livro, etc, etc, etc. E o livro é isso, o livro de inglês, não o livro de conversation. Se alguém estivesse perguntando, ah, mas por que é que está aí a imagem do livro de inglês? Aliás, nem de inglês é, né? É de religião do sétimo ano. Bom, pessoal, a razão pela qual está aí o livro de religião do sétimo ano é porque foi a única imagem que eu consegui encontrar na internet do nosso livro, tá certo? Mas a ideia é para mostrar que é o livro da sucesso. Não é o livro do Like Us, ok? Então, todo mundo ligado nisso daí, tá bom? Bom, hoje a gente vai ver Unit 5, Everybody is a Storyteller. Eu comecei todo mundo da Unit 5. Estava um samba do crioulo doido. Estavam uns alunos lá na frente, outros mais para trás, outros isso, aquilo, aquilo outro. A gente do oitavo ano, na aula passada, a gente viu exatamente o início da Unit 5. Mas eu estou começando todo mundo partindo do mesmo ponto de partida, né? Todas as séries, para ficar uma coisa organizada. Então, a gente vai de novo falar sobre Storytelling. Além do mais, além do mais, é importante para que vocês verem isso, porque a gente precisa de dicas, né? Afinal de contas, é o nosso projeto da... Como é que se diz? Da feira americana, é exatamente a contação da história. É o Storytelling, ok? Então, a gente vai hoje focar nas páginas 44 e 45. Não tanto que a gente já viu, né? Sobre isso. E a gente também vai aqui dar dicas de como se contar, né? Como Storytelling. E também a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a importância de se contar a história. Tanto para quem conta a história, quanto para quem ouve a história. Parece ser uma coisa muito simples e muito boba, né? Muita gente pode dizer assim, Ah, tio, mas eu não tenho mais idade para estarem me contando histórias. Bom, a verdade é a seguinte, é que não existe uma idade específica, tá certo? Todos nós gostamos e precisamos ouvir histórias para instigar, para deixar nosso cérebro ativo. Porque, por incrível que pareça, um dos setores que mais mexe, que mais desenvolve o seu cérebro é exatamente o que trabalha a imaginação. E toda vez que se conta uma história, assim como quando se lê um livro, você tem que usar a sua imaginação para imaginar a cena. A pessoa que está contando a história conta na versão dela, com os detalhes dela. Mas é você quem imagina aquela cena. E vice-versa também, quando você conta a história, você também gosta de tentar criar uma cena em uma situação que você acha que é mais adequada. E aí você acaba tendo que usar da sua criatividade e você acaba tendo que usar da sua imaginação, tá certo? Então, assim, é mais ou menos por aí, boys and girls, ok? Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre storytelling, ok? Então, aqui eu estou num site muito legal, é o site do British Council. Eu sempre indico aos meus alunos, tá certo? Que se puderem entrarem, tem muitos recursos interessantes no British Council. Tanto para o professor, quanto para o aluno. Para quem quer aí avançar, para quem quer aí aprofundar, se aprofundar nos assuntos da língua inglesa, nos tópicos que a gente debate, tanto de conversation quanto de inglês, sempre tem alguma coisa interessante, tá certo? Então, esse site, por sinal, essa instituição que é o British Council, é uma instituição vinculada ao governo britânico. Então, sempre tem alguma coisa interessante aí. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma dissecada aqui nesse conteúdo aqui do British Council. Storytelling benefits and tips. Então, contação de história, benefícios e dicas. Ok? We often give stories to our students to read, but how often do we tell them a story? Então, a gente sempre lê histórias um para o outro, né? A gente sempre lê, mas com que frequência a gente diz uma história? Olha a diferença entre ler uma história ou dar ao aluno para ler uma história e a gente lê. Ok? Então, vamos olhar o benefit. This article looks at the benefits of storytelling and gives advice on performance skills. Então, esse artigo olha para os benefícios de se contar uma história e dá dicas para que se melhore a performance, né? Por que é que eu acho que isso é importante? Porque vocês vão estar contando a história. É uma habilidade que vocês vão ter que desenvolver. Tá certo? Então, quando você for contar o seu pedaço da sua história, é importante que você se pergunte, que você pergunte, que você faça essa pergunta a respeito de você mesmo na sua contação de história e que qual é a resposta e que busque a resposta. Se pergunte para pensar na resposta. E aí, ó, what can storytelling offer, né? O que é que a contação de história pode oferecer? Storytelling and Intercultural Understanding. Então, contação de história, entendimento intercultural. E aí, pessoal, é uma das habilidades do século XXI, né? É exatamente essa questão da interculturalidade, né? Fazer com que você compreenda, tá certo? A cultura, as culturas umas das outras. Por quê? Porque compreender cultura gera entendimento da forma que as pessoas agem, por que das pessoas terem um certo comportamento, por que as pessoas socialmente agirem de uma determinada forma. E quando a gente... E conhecimento é poder. Toda vez que a gente tem conhecimento, a gente também desenvolve empatia. Porque a gente passa a compreender o porquê das pessoas estarem agindo daquela forma. Ok? Então, a gente também, quando você aprende sobre outras culturas, você aprende sobre coisas comuns entre as culturas ao redor do mundo. Por exemplo, é um exercício que pode ser feito. O que é que tem de comum entre a nossa cultura, a cultura brasileira e a cultura britânica? Cultura norte-americana? A cultura australiana? A cultura da África do Sul? Eu estou usando aqui exemplos de países da cultura da Irlanda. Eu estou usando exemplos de países falantes da língua inglesa, porque, obviamente, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Eita, ficou bem escuro aqui agora. Daqui a pouco eu ligo a luz. Deixa eu ligar a luz aqui. Ok, então, what can storytelling offer? Ok, então, children have an innate love of stories. Então, crianças têm um amor natural por histórias. Mas eu não diria que é só crianças, eu diria que são seres humanos de uma maneira geral, tá certo? Stories create magic and a sense of wonder at the world. Então, histórias criam uma mágica e um senso de desejo, né? De conhecer o mundo, tá certo? E aí, na hora que vocês vão contar uma história, tá certo? Na nossa feira americana, é isso que vocês têm que tentar instigar nas pessoas que estão ouvindo a tua história, tá? Então, eu queria que vocês não se resumissem a simplesmente decorar um pedaço da história e falar desinvestado. Porque você não vai criar aquele desejo da pessoa de entrar na sua história. Você precisa instigar, fazer com que a pessoa entre na sua história, tá certo? Então, histórias nos ensinam sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre os outros. Olha aí. Quanto mais, como eu disse no começo, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais você compreende por que as pessoas fazem aquilo, mais você desenvolve empatia. Mais você consegue entender por que é que o outro faz aquilo, tá certo? Storytelling is a unique way for students to develop. Então, aqui é um site para professor, mas aí é que vocês vão contar a história. Na verdade, vocês vão ser os professores. Na verdade, a melhor forma de aprender é ensinando. Então, a ideia de um projeto como esse da Feira Americana é fazer com que vocês realmente ensinem, né? Vocês ensinem, vocês vão contar uma história, vocês vão estar contando uma história. De qualquer forma, vocês têm que fazer com que a pessoa que está ouvindo a história se engaje na sua história. Tá certo? Então, a contação da história é uma forma única, desenvolver a compreensão e entendimento das pessoas, respeito e apreciação por outras culturas, né? E promove uma atitude positiva das pessoas em relação a outras terras, outras raças e outras religiões. E é isso que a gente tanto precisa, né, pessoal? A gente precisa tanto disso, né? Mais do que nunca, a gente precisa desenvolver essa capacidade de aceitar as pessoas como elas são. Cada vez mais a gente vive num mundo globalizado, num mundo em que todo mundo tem acesso a tudo, mas cada vez mais parece que as pessoas estão não aceitando a forma da outra, né? Parece que essas coisas de rede social, parece que aguçou isso nas pessoas de querer defender, de forçar as pessoas a pensar do jeito que a gente quer que pense, né? E não é por aí, tá certo? E a contação da história, acredito ou não, a simples contação da história ajuda, ajuda nisso daí, tá bom? Então, vamos lá. Storytelling and Intercultural Understanding, ok? Então, there are a cotação da história e entendimento de cultura, da interculturalidade. There are a number of ways in which storytelling can enhance intercultural understanding and communication. Então, existe várias formas que a contação da história pode enhance, digamos assim, melhorar, né? A interculturalidade, o entendimento da interculturalidade e da comunicação. Histórias podem, stories can, histórias podem allow children to explore their own cultural roots. Então, eu vou substituir a palavra children, crianças, por pessoas. Então, permite pessoas explorar as próprias raízes, as próprias raízes culturais delas, tá? A gente aqui na feira americana, a gente está explorando outras culturas, porque, na verdade, a língua inglesa, ela não faz parte da nossa cultura, ela faz parte de outras culturas, de outros países, tá? Mas, assim, isso é um, digamos assim, um embrião para um trabalho. Nada impede, por exemplo, que vocês apliquem essa mesma habilidade e é isso que a gente trabalha. É isso que a gente está tentando trabalhar nas nossas aulas de conversation em inglês. É fazer com que vocês desenvolvam outras habilidades, além de simplesmente aprender a falar inglês. Essas habilidades, elas são habilidades, a gente chama isso de habilidade do século XXI, elas vão te ajudar para o resto da tua vida. Não só na tua vida, na vida de vocês como estudante, mas na vida de vocês profissional. Mas dentro da realidade de estudante de vocês, vocês podem aplicar também com outras disciplinas, com português, com história, com geografia. E aí vocês explorarem coisas mais regionais ou nacionais, ok? Então, vamos lá. Allow children to experience different cultures, que é o caso da gente. Permitir que as pessoas experimentem, tenham experiências com culturas diferentes. É o caso nosso aqui, né? Enable children to emphasize with unfamiliar people, places and situations. Então, é fazer com que as pessoas criem empatia, né? Empatize, nesse caso criar empatia com pessoas, lugares, situações não familiares. Mas, infelizmente, é intrínseco nosso, é do ser humano estranhar, não gostar daquilo que ele não conhece, daquilo que não é familiar para ele. Quando a gente vê algo que não é comum a nossos olhos, aos nossos sentidos, a gente cria logo uma barreira, a gente cria um ojeriz em relação àquilo ali. Que não era para ser assim. Esse tipo de trabalho, essa contação de história ajuda você a quebrar um pouco disso. Tá certo? Offer insight into different traditions and values. Então, te dá um insight, uma visão diferente de valores e tradições. O valor de uma cultura pode não ser o seu valor e, por conta disso, você achar que está errado. Porque o seu ou o certo do outro é errado. Às vezes, não existe certo ou errado. Às vezes, o que existe são tradições, são valores diferentes. Uma família pode ter um valor diferente de outro, assim como uma nação, como uma cultura pode ter de outro. Sem problema. Diversidade. Vamos valorizar a diversidade. Ajudar as crianças a entender como a inteligência e o conhecimento é comum para todas as pessoas de culturas. Então, e vocês devem ter estudado isso, talvez, em história, que é o europeu, por exemplo. Isso aí, obviamente, a gente não vai criar nenhum tipo de competição agora, no momento. Mas o europeu se achava superior. Ele achava que a cultura dele é superior à cultura indígena ou à cultura negra. E hoje, a gente vê que não tem nada disso. Eles tinham valores, eles tinham o seu valor, mas as outras culturas também tinham o seu valor. Os índios sabiam de coisas que os brancos europeus não sabiam. Os negros também, africanos, sabiam de coisas que os europeus não sabiam. Não existe melhor ou pior, tá certo? Offer insight into universal life experiences. Então, te oferece um insight de experiências de vida universal. Tá bom? Então, a experiência que um aluno do oitavo ano daqui do Nordeste de Recife vive é diferente da experiência de um aluno do oitavo ano da Irlanda, um aluno, né? Então, a contação de história permite isso daí, que você vá buscar isso daí, vá ouvir e vá também desenvolver a sua própria ideia do que é a vida de um aluno da sua idade. Vocês têm o quê? Na faixa de 13 anos, mais ou menos? Na faixa de um aluno, um aluno na faixa dos 13 anos, lá na Irlanda, um lugar mais frio, um lugar com clima diferente, com vegetação diferente. Como é que deve ser a vida de lá ou de qualquer outra parte do mundo? Entendeu? Help children consider new ideas. Então, ajudar as pessoas a considerar novas ideias. Então, a partir da contação de história também surge isso daí, né? O fato de você ouvir um ponto de vista diferente, uma situação diferente. Você diz assim, poxa, nunca parei para pensar sobre isso. E aí, de repente, abrir a sua mente para novas perspectivas, novas soluções de problemas, tá certo? Review differences and commonalities of cultures around the world. E aí, a gente já viu sobre isso, né? Revelar. A gente sabe que culturas são diferentes, mas a gente também... E aí, a gente foca muito nas diferenças, mas a gente também não foca nas coisas comuns. Por exemplo, né? Assim, por exemplo, hoje em dia, é muito comum, por exemplo, a gente tomar refrigerante. Nós brasileiros, nós aqui do Nordeste. E aí, um aluno do Itavuano nos Estados Unidos, será que ele toma tanto refrigerante quanto a gente toma? Ou ele toma menos? Ou ele toma mais? Ou se ele não toma, o que é que ele toma no lugar do refrigerante? Será que a gente toma muito refrigerante? Ou não? A gente toma na medida certa. São perguntas que, no momento que a gente ouve uma história, a gente começa a se questionar essas coisas. E esse questionamento é bom, porque leva você... E aí, vem outra habilidade do século XXI, tá certo? Que é a capacidade de você, em busca do seu conhecimento, você mesmo procurar. Porque hoje, a função de nós professores não é mais trazer conhecimento. Por incrível que pareça. Vocês podem... Nossa, então qual é a função, professor? A função do professor é um intermediador. Porque não existe mais conhecimento. O professor não é mais o dono do construção do conhecimento, o possuidor. Eu estou aqui para te passar conhecimento. Não. Tudo que eu estou ensinando aqui está na internet. Vocês têm capacidade. Vocês têm um livro. Vocês têm a internet do mesmo jeito que eu tenho. Vocês têm capacidade de estudar e de aprender essas coisas do mesmo jeito que eu tive. Obviamente, eu tenho mais anos na frente de vocês. Então, o que é que eu venho aqui? Eu venho oferecer a vocês minha experiência, minha expertise de indicar. Olha, segue esse caminho, segue aquele caminho. Mas quem decide o seu caminho é você. Eu te oriento, eu te ajudo, eu faço o que for melhor. A capacidade de você ir em busca do seu conhecimento, da sua qualificação, é uma das que eu considero mais importantes. Porque eu acredito que daqui a mais alguns anos, a faculdade não vai ser mais no formato que é hoje. Em que existe pré-determinado, cadeiras, disciplinas pré-determinadas. Cada vez mais o ensino médio já vai começar assim, oferecendo disciplinas eletivas. Mas cada vez mais vai ser isso daí. Você é quem vai decidir o que é melhor para você e o que é que não é. Eu acho que é uma tendência que cada vez mais vai ser utilizada. Não tenho dúvida nenhuma. E aí você precisa ter as rédeas. Você precisa saber o que é que você quer. Uma das grandes razões pelas quais a maioria das pessoas não chega a lugar nenhum é porque elas não sabem onde elas querem chegar. Onde é que você quer chegar? Comece já a se questionar isso já agora, de oitavo ano. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu não gosto de fazer? O que é que eu quero estudar? O que é que eu não quero estudar? Comece a desenvolver isso em você. Ok? Então, vamos lá. Performance Techniques. Então, aqui é interessante aqui, muito interessante para a gente. Então, vamos lá. Telling a story can captivate the audience that is with the right techniques. Então, aqui diz que com certas técnicas você ajuda a cativar o seu público. Remembering and retelling the plot. Então, lembrar e dizer a história, né? Map the plot as a memory technique. Então, use alguma técnica de memória, de memorização, para lembrar de toda a história. Interessante, pessoal. Quando vocês forem contar, obviamente não vai dar para contar tudo, mas tentem lembrar da parte de vocês, mas lembrar de todo o contexto. Isso ajuda também. Deixa eu ver aqui. Aqui na performance. Vamos lá. Remember to vary the volume, pitch, and tempo of your voice. Mas, basicamente, é colocar emoção quando você falar, tá? Quando você falar, a parte que você vai falar, você tem que compreender. Não é só decorar a gente e falar, não. Compreender para você jogar emoção na sua fala. Use your face, body, and gesture. Let your body speak. Não sei se vocês sabem disso, mas os especialistas dizem que 93% da nossa comunicação é linguagem corporal. Só 7% são as palavras que saem da nossa boca. E aí, no caso, quando eu digo volume, a forma que você fala, a emoção do que você fala também conta como linguagem corporal. Mas, deixe o seu rosto trabalhar, deixe o seu corpo trabalhar. Vocês vão estar na frente de uma tela, mas vocês podem ficar em pé, mostrando, apresentando, bota mais distante. E aí, vocês gesticulam e fazem o que for necessário. Make your body and face respond to the tail. Também usa o teu rosto para poder contar a história. Se for um momento de medo, faz uma cara de medo. Se for um momento de surpresa, faz cara de surpresa. E por aí vai. Have a clear focus and maintain concentration. Manter a concentração, foco e concentração na hora de contar. Maintain engaging eye contact with the audience. Então, isso é importante, fazer contato visual. Vocês vão estar olhando para a tela, mas lembrem-se de olhar para a câmera. Eu mesmo tenho esse defeito. Eu muitas vezes esqueço de olhar para a câmera. Às vezes eu fico olhando para a minha própria imagem e era para eu estar falando com vocês olhando para a câmera. Create a charismatic presence. Então, crie uma situação carismática. Crie alguma coisa que vá te dar um diferencial que vai fazer você ser diferente. Use different exaggerated character voices. Também usar, se você pode tentar imaginar como seria a voz do personagem e tentar também utilizar aquela voz. Use your space, be dynamic. Então, também coloca distante para você se movimentar. Para você, se for uma situação de correr, fazer de conta que está correndo. É só uma situação de parar, fazer de conta que está parando. E por aí vai. Remember to pace yourself. Outra coisa que é muito comum nos estudantes é ele sair falando desinvestado. De maneira desinvestada. E aí não fica natural. Vá com calma. Fale com calma. Se pratique para falar de maneira pausada. É melhor que você fale mais lentamente do que você fale rápido. Porque existe uma tendência de você, quando tentar falar lentamente, você falar. Ainda assim, falar rápido, aí entra no ritmo normal. Always remember to regain your style as a narrator. Ou também, de qualquer forma, procure criar um estilo próprio como narrador. Tá certo? Use silence and pauses to add dramatic effort. Então, também, isso daí, principalmente em questão dramática, questão de suspense, criar aquela pausa. Dá aquela pausada porque deixa as pessoas na atenção. As pessoas querem que vem por aí pela frente. Ok? Bom, essas foram dicas para a nossa parte de contação de história. Eu espero que tenha sido interessante para vocês, como alunos, terem aprendido sobre isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa feira americana. Novamente, aí, mostrando os temas que vocês têm. The Princess and the Frog, Nutcracker, Swam Lake, and Ugly Duckling. Procurem logo se pesquisar sobre essas histórias. Qual é que vocês acham que vocês melhor se identificam? Formem os grupos, tragam para mim, tá certo? Porque aí, uma vez formados os grupos, a gente vai passar no processo aí de divisão dessa contação de história. Cada um vai contar um pedaço e isso também vai contar. Qual o pedaço que você quer contar? Qual é aquele que você mais se identifica na hora de contar, tá certo? Então, isso também é importante, tá, galerinha? A nossa feira americana vai ser feita online, vai ser feita à distância, através do Zoom, da reunião do Zoom. A gente vai criar salas, a gente tem como criar salas dentro da reunião do Zoom. E aí, cada grupo vai ficar em uma sala. A gente vai criar salas e aí a gente joga o grupo lá. E toda vez que chegar alguém para ouvir a história, a gente vai mandar. A pessoa vai escolher o que ela quer e a gente vai mandar para as salas. A gente vai ficar nessa administração aí. E o foco de vocês é exatamente dar um show de vocês na apresentação. Aproveitem que vocês estão de frente a um recurso tecnológico, coisa que a gente não tem dentro da sala de aula, para tirar vantagem. Façam do limão que a vida deu uma limonada, tá? Então, vocês vão ter smartphones, vocês vão ter recursos tecnológicos. Pensem, vocês sabem de tanta coisa, são geração tiktokero, geração que sabe usar os aplicativos, as coisas. Pensem o que é que vocês podem fazer, qual o diferencial que vocês podem ter, qual o recurso que vocês podem usar para poder ajudar na sua parte, na sua contação da história. Aproveitem, gente. Talvez seja uma experiência única na vida de vocês. Pode ser, eu não estou dizendo que vai ser, e acredito que não. Acredito que, e espero que recursos tecnológicos sejam utilizados com frequência, tá certo? Daqui para frente, tá certo? Mas vamos aproveitar essa situação, tá certo? Qualquer dúvida, podem me procurar também nas nossas aulas semanais, né? A gente vai estar se encontrando semanalmente, ao vivo. E aí vocês podem também me consultar e fazer perguntas. Para finalizar, estudar, dar uma relida na página 44 e 45. Como eu disse, a gente nem tocou nessa parte do livro, nessa aula, porque eu, que a gente exatamente viu isso. Mas aí eu voltei, todo mundo começando a partir da Unit 5, para a gente ficar padronizado. Como homework, vai ficar aí páginas, deixa eu só confirmar que é a 30 e 31 mesmo. É bem complicadozinho aqui esse livro, ele bota no final o que era para ser o começo, para mim, pelo menos para o livro do professor. Isso mesmo, Everybody is a Storyteller, Beauty and the Beast. Está falando aqui sobre a história da Bela e a Fera, se eu não me engano é um dos de vocês, né? Não, não, é Beauty and the Beast, é de outro atuou. Tá certo? Mas aí vocês vão ler o texto na página 30 e na página 31 vocês vão responder a essas perguntas, tá bom? Então, aproveitem, né? Porque exatamente na Unit 5 a gente está vendo sobre isso, né? Sobre Storytelling, é o nosso tema da Feira Americana. Vocês estão estudando e ao mesmo tempo vocês já estão adquirindo conhecimento para a apresentação de vocês. Tá bom, galerinha do oitavo? Então, teacher Leo, se vai aqui. Essa foi a aula de inglês, ok? Au revoir! Au revoir!